Hyundai Azera de segunda geração, meus amigos, um carro de luxo, completão, de patrão, top demais! Mas será que vale a pena comprar um carro desse hoje em dia? Aqui nesse vídeo você vai ver comigo parte mecânica, acabamento, equipamentos, espaço interno e saber se realmente é bom ou não é. E eu só estou conseguindo trazer esse carro para vocês aqui no canal graças a Dirija Semi Novos, que é uma loja de carros aqui do Rio de Janeiro, parceira do canal. Cara, vem dar uma olhada nesse carro porque está muito imperdível. Contato isso aí na tela, etc e tal. Passa aqui, passa aqui, ó. Vale a pena. E a primeira coisa que você deve estar pensando aí na sua cabecinha, quanto é que deve custar um carro desse, Vinícius? Cara, um carro desse aqui na tabela FIP bate ali nos 120 mil reais. Mas aqui na loja esse carro está sendo vendido abaixo da tabela. Por isso que eu falei, ó, está inteiro, está bonito, quase que deu vontade de vender o carro da patroa, e comprar uma nave dessa, só que eu não entro em casa, né? Brincadeira, gente. É um carrinho que você, com esse valor aí, não compra nem o Hyundai HB20 sedã, versão topo de linha, zero quilômetro. Tudo bem. É um carro 2016, mas, ó, que nave, meus amigos. Mas, como já falei, modelo 2016 com motor 3.0 V6 e câmbio automático de seis marchas. E, meus amigos, esse aqui é o modelo 2016, já com facelift. Você encontra essa geração no Brasil até o modelo 2017, beleza? Mas vamos falar aqui desse design. Olha só essa dianteira de carro de luxo, de patrão. Parece até carro da máfia coreana, né, amigo? Muito bonito. Sem comentários, eu acho um espetáculo. E temos aqui esses imensos faróis. Temos aqui DRL em LED, luz de posição em LED, projetor com xenon. Tem esse DRL também. Aqui o farol alto é lógico, né? Fazer o quê? E detalhe, ó, lavador para o farol também, sensor de estacionamento dianteiro e farol de neblina. Que nave, tô apaixonado, cara. E vendo assim de ladinho, você pode ver que o visual do carro é aquela barca que eu sou muito fã. Sedanzão grande, show de bola, detalhes cromados muito bonitos também. Uma coisa bacana que temos aqui é a maçaneta com sensor, porque a chave é presencial, que já já vou te mostrar. Temos rodões de liga leve, aro 18, muito legais, com freio a disco nas quatro rodas. Tem que ter, né? E retrovisor externo elétrico, rebatível e com repetidor de seta. Bacana, né? E olha só quanto charme nessa rabetona, meus amigos. Que traseira bonita com essas lanternas que se interligam através desse desenho aqui muito bonito, escrito azera para você não se esquecer que tá numa barca coreana, amigos. Pois é, temos a lanterna aqui com elementos internos em LED muito bonitos também. Câmera de ré, sensor de estacionamento e escape duplo. Não é fake, motorzão V6, cara. E já que estamos aqui na traseira, vamos conferir o porta-malas. Mas antes, eu quero te mostrar a chave do carro, que é essa aí na sua telinha. E essa aqui é a chave do azerão, meus amigos. Uma chave Hyundai bonita, né? Presencial também, você entra no carro, fica lá no bolso, show de bola. E tem telecomandos para você travar o carro, abrir o carro e também o porta-malas. E para você ter acesso ao porta-malas, ou você aciona lá de dentro o botãozinho que é esse aí que você está vendo na sua tela, ou você vem na chave e abre no telecomando, ou vem aqui também, ó, e aperta o botãozinho. Vamos lá? Mas será que o azerão tem gás aqui no Rio? Cara, eu acho que tem, porque esse carro bebe, hein? Que rufa os tambores, olha o mistério, olha a surpresa, olha o kit gás. Eu acho que tem gás, hein? Olha o gás, olha o cilindrão, olha o GNV, olha o gás, olha o gás, olha o gás. Meus amigos, não temos gás nesse carro. Que milagre, por quê? Porque fica legal no gás, o motor não é tão tecnológico e bebe para chuchu, mas está bacana sim, né? E aqui no porta-malas do Alzirão temos um espaço que numericamente eu acho decepcionante. Só 461 litros de capacidade para um carro desse tamanho, mas olhando assim até que está de boa, não é ruim não, tá? Poderia ser melhor, né? O acabamento é muito bom, tudo revestido. Temos também Illumination. Detalhe aqui, ó, temos um subwoofer do sistema de áudio que fica ali no tampão, muito bacana. Pescoço de ganso, mas esse aqui é o pescoço de ganso gourmet, meus amigos, porque ele entra aqui na toquinha dele, entrando e saindo para não esmagar bagagens. Muito bom. E vamos ver o estepe? O estepe, será que é o bicicletinha? Vamos ver qual é. Olhando aqui, é um estepe adicional, meus amigos, de roda igual à externa, roda de liga, aro 18, muito bonito, esperado num carro dessa categoria, né? Botãozinho também para você puxar e arrear o banco, muito bom. Aqui em cima também é um acabamento show de bola, mas é isso aí, eu espero que você esteja gostando do nosso vídeo. Deixe aquele seu like, se inscreva no canal, ativa no sininho, caso você não seja novo. Comente aí o que você está achando da barca, e vamos lá na frente conferir a parte mecânica, meus amigos, que é bem surpreendente. Partiu. Este aqui, meus amigos, é um motor Lambda da Hyundai 3.4, 24 válvulas em V, 6 cilindros, somente a gasolina, não é flex. O motorzão show de bola, meus amigos. E vou te falar, é um tanque de guerra, porque eu não ouço reclamação desse motor aqui, não. E melhor ainda, corrente de comando, não é correia dentada. E esse motor oferece para o A0 250 cavalos, o máximo usa 6.400 giros, com torque de 28.8 quilos a 4.700 giros. A sua relação peso e potência é de 6.32 quilos por cavalo, pesando o nosso barco da Hyundai, 1.581 quilos. Esse motor leva o carro de 0 a 100 em 8.7 segundos, e alcançando a velocidade máxima de 235 quilômetros por hora. Agora, amigo, não vai pensando que manter um carro desse é barato. O carro é de luxo, a manutenção também é de luxo até hoje. É um motor muito confiável, como falei. Dá para você levar só na manutenção preventiva, ok. Mas esse carro tem peças caras, de suspensão, etc. e tal, porque é um carro que não vendeu muito. É um carro premium, de luxo, da marca. Mas eu acho que você tem que balancear o que você quer, o que você pode, o que você também deseja de um veículo. Não vai esperar a manutenção de um HB20, correto? Mas, cara, com certeza é suficiente para o carro, esse motor aqui. Economia de combustível, aí fica difícil, né? Um carro desse aqui bebe mais do que seu tio no churrasco de domingo. Fazer o quê? Mas é só um porém. Não tem como ganhar em todas as frentes, né? E temos aqui uma manta acústica muito legal. E molas a gás aqui, sem varetinha, sem mendigaria. E agora vamos lá dentro conferir espaço interno, acabamento e também equipamentos. Vamos lá. Estamos aqui no luxuoso interior do Hyundai Azera. E você pode ver que sim, é tudo muito bonito, tudo muito agradável. Inclusive o acabamento, olha só. Como você já deveria esperar, temos aqui uma vasta área com material soft touch, emborrachado aqui, texturas excelentes. E onde tem plástico, caras? É muito bom, tudo muito bem encaixado. Aqui tem essa faixa aqui também, que simula outra textura. Plástico de boa qualidade. Que delícia, meus amigos! Que saudade de carros novos assim no mercado, viu? Inclusive, pessoal, esse carro tem luzes ambiente aqui embaixo do painel. Que ficam mais visíveis à noite, né? De dia não dá pra ver direito. O acabamento aqui da porta também é muito bom. Aqui em cima, emborrachado. Aquele plástico de alta categoria. Maçanetinha aqui, cromadinha. Temos aqui também, ó, tudo espumadinho aqui dentro. Muito bacana, plástico bom. Aqui também, ninguém rala o cotovelo. Excelente! E aqui um bom porta-garrafas e porta-objetos também. E chegando aqui no meio do painel, temos aqui saídas de ar-condicionado. Aquele padrão Hyundai que todo mundo conhece. E a central multimídia do carro, que é essa aí. É uma central multimídia que não tem nem conectividade com o smartphone, nem com fio, nem sem fio, claro. Mas temos aí vídeo USB, música USB. Claro que com o carro parado, vídeo, né, gente? Você tem Bluetooth, você tem até aqui, ó, CD player para curtir a bordo. Aquelas musiquinhas do mestre Edinaldo Pereira. E temos aqui também botões físicos, etc. E, ó, navegação com GPS offline, meus amigos. Interessante! Nada que te impeça de trocar por uma multimídia Android hoje em dia, né? E depois temos aqui o botãozinho do alerta. E descendo aqui temos o sistema de ar-condicionado, que é automático, digital, com duas zonas, botões físicos. Tudo que tem direito aqui não tem direito. Ah, pessoal, esqueci de falar. A qualidade de áudio do carro é show de bola. Como um carro desse tem que ter um somzinho diferenciado, né? E seguindo aqui temos esse acabamento preto piano muito bonito. E apertando aqui revela-se um porta-objetos, tudo bem forradinho para não fazer barulho. Tomadinha 12 volts. Aqui USB da multimídia e entrada auxiliar. E conforme você viu lá fora comigo, esse carro é equipado com motor 3.0 V6 somente a gasolina e aliado a uma caixa automática convencional de seis marchas. Não é automatizado, beleza? E essa aqui é a alavanca da criança quando você engata ré. Revela-se a câmera de ré do carro. E quando você joga em drive, lá atrás e bota para cá, você pode trocar as marchas de forma manual, beleza? Mas senti falta aqui de aletas do tipo shift pedal no volante, hein? E aqui temos ele. Ué, cadê o freio de mão do tipo giromba? Não tem não? Será que é no pé? Não. Temos aqui freio de mão eletromecânico, meus amigos. Ó, show de bola com função auto-hold. E aqui do lado do câmbio também você tem aqui aquecimento dos bancos. Muito bom. E aqui você também consegue desligar o sensor do estacionamento. E aqui você consegue abaixar lá atrás uma cortininha. Olha só que legal. Apertando o botão que te mostrei, você desce e sobe a cortininha traseira para mais privacidade, meus amigos. Ó, carro de gente coisa é outra fina, né? E seguindo aqui temos um compartimento secreto para os copos, meus amigos. Ó, porta-copos. Tudo muito bonitinho como faz direito um carro desse. E temos também aquele apoio de braço maroto. Olha só que console bonito, né? Aqui é tudo acolchoado, etc. A travinha aqui do lado, quando você aperta, revela-se aqui o espaço interno. Tudo forradinho. Não tem nenhuma conexão. Beleza, né? Fazer o quê? Mas tem aqui esse compartimento que capota para você guardar mais coisas. Muito bonito. E esse aqui, meus amigos, é o banco do Hyundai Azeirão. É aquele banco, né, que você espera de um carro desse naipe, luxuoso, tudo em couro, escurecido. Escrito aqui, azuzeira, para você nunca esquecer que está sentado numa nave. Espumas densas, confortáveis, couro perfuradinho, assento super grande para nádegas adiposas como as minhas. E tem regulagem elétrica também, que fica na porta ali, ó. Show de bola. E o banco do Motzora, olha que legal a regulagem aqui, né? Parece um formato de um banco mesmo. Temos tudo elétrico aqui com memórias, tudo show de bola, gente. Muito bom. E, meus amigos, o carro é tão chique que tem soleiras iluminadas. Olha que legal na frente e atrás também. Além de, claro, luzes nas portas aqui embaixo, caso você abra a porta à noite, né? Quem vem assim já vê que tem uma porta aberta. Muito bom. E agora vamos ver o porta-trabucos, mais conhecido como porta-luvas. Vamos lá. E olha que legal, meus amigos, tem até aqui chavinha para você trancar a sua pochete dos anos 80, né? Com toda a segurança. Apertando aqui, temos um espaço muito bom com refrigeração também e ilumination. E aqui tudo forradinho, ó, com material para não fazer barulho. Muito bom. E, meus amigos, logo abaixo aqui do console e nas laterais, você tem um compartimento secreto, ó. Temos também outra tomadinha 12 volts. Iluminação ambiente azul também. E o que você espera de um carro desse, né? Vários equipamentos bem completos. Não falta praticamente nada. Começando com a coisa bem básica, né, gente? Direção com assistência, bem tranquila. Temos aqui no volante também forração em couro, material bacana. Aqui temos multifunções do piloto automático, que é convencional, e da multimídia também. E, meus amigos, eu errei, porque esse carro tem sim o ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo, beleza? Não é só convencional, não. Fica aqui a minha correção. Temos aqui airbag frontal para o motorista, para o carona. E mais airbags, né, claro, laterais e de cortina. E também um controle eletrônico de estabilidade e tração. Botãozinho aqui de partida do motor, porque a chave é presencial, como você viu. Comandos de vidros elétricos para geral, meus amigos. Um toque apenas para os vidros dianteiros. Botão de trava, segurança do vidro traseiro também. Retrovisor com regulagem elétrica. E rebatimento, claro, né? Chupa essa manga Volkswagen Jetta GLI, que não tem isso. Que mendigaria, né, gente? Esqueci de falar que esse volante aqui também tem aquecimento, meus amigos. Para você torrar a mão naquele dia de calor danado. Brincadeira. Descendo aqui no canto inferior esquerdo do painel, temos aqui o botãozinho que você desliga o controle de estabilidade e regulagem de intensidade da luz interna do carro. E mais embaixo, botão para você abrir o porta-malas por dentro e também o bocal de combustível. Chave de seta com função automática dos faróis, claro, né? E temos aqui a chave do limpador de para-brisa com função automática também. E agora vamos ver o painel dessa nave. Lembrando que já gravei o rindade Sonata. Vídeo na descrição, beleza? E temos esse painel bacanudo, meus amigos, com iluminação branco e azul. Muito bacana, muito legal, com ponteiros convencionais. E tem aquela tela digital no meio que já já vamos ver também. É um painel completo, bonito, né, meus amigos? Temos conta-giros, marcador de temperatura do motor, marcador de combustível, velocímetro e vamos ver essa telinha aí. E na telinha do nosso computer de bordo, temos ali o marcador de velocidade digital, se você quiser assim também. Temos a posição do câmbio, odômetro total e funções aí de autonomia, no caso, né? Temos média de consumo, temos ali também distância percorrida, tempo de viagem, trip A, trip B, é isso aí. Basicão, né? Mas pelo menos tem. E nos menus aqui você tem a música que está tocando também no rádio, você tem aqui serviço de manutenção, os avisos, né? E configurações do veículo, que estão na língua inglesa. Não achei português aqui, beleza? E quase que eu esqueço, o volante aqui, a coluna da Direction, tem regulagem elétrica, amigo. Chique, né? Olha só que bacana, você aperta o botão, ela vem para frente, para cima, para baixo. Ó, legal. E óbvio, né, meus amigos? Retrovisor interno fotocrômico também. Aqui no plafão de luzes, temos aqui um porta-óculos muito bom, bacana, tem que ter, né? Luzes de leitura também em LED e comandos do teto solar elétrico. Apertou o botãozinho, você abre a cortininha também, olha que bacana, para frente e para trás, o teto solar é bastante bacana mesmo, né? Apertando aqui você abre o teto ensolarado também, meus amigos. Ó, ele abre até aqui, mas tá bom, né? Eu não gosto nem de abrir isso aqui, se eu tivesse um carro com o teto solar assim, com o vidro já me conforma bastante. O para-sol do carona temos aqui, tampinha, espelho e ilumination. Meus amigos, até esse tecido aqui é diferenciado, é liso, ó, é gostosinho. Gostei, hein? E o para-sol do motor também, meus amigos, ó, mesma coisa. Tampinha, espelho e ilumination. E meus amigos, o Alzerão é muito confortável, você tem uma posição legal de você guiar todas as regulagens, o espaço é muito bom, mesmo com o teto solar aqui, tá quase batendo a minha cabeça no teto, mas para mim isso tá de boa, você pode regular o banco também nas regulagens elétricas. O carona vai bem confortável. Lembrando para você também que eu já gravei a primeira geração do Hyundai Azera, outra nave, link na descrição, beleza? Agora vamos lá atrás e ver como é que é também. Partiu! E aqui atrás, no interior dessa nave, meus amigos, o espaço também é show de bola. Começando para a minha cabeça, mesmo com aquele caimento, não estou raspando no teto, né? Se você for mais alto, aí eu não sei, né? Mas eu tenho apenas 1,77m de pura delícia de posa e com o banco do motorista regulado para a minha pessoa, o conforto das pernas é esse aqui. Muito bom, ó! Oito dedos praticamente, pés aqui circulam bem também, tudo muito gostosinho, porta revistas aqui atrás do banco do motorista, atrás também do banco do carona, para o seu carona numa viagem, folhar aquela revistinha marota do Pokémon. Temos também aqui saídas de ar-condicionado que são muito legais, aqui embaixo você aperta o botãozinho e se revela aqui uma tomadinha 12V para o seu carona ligar com o adaptador o celular maroto para se divertir a bordo, jogando o jogo da galera, tá ligado qual é que é, né? Aqui atrás na porta também tem luz ambiente, meus amigos, ali na frente eu acho que tem também, hein? E o acabamento aqui atrás é excelente, agora ali na frente, aqui emborrachado muito bom, suave o toque, temos plásticos de ótima qualidade, uma sanetinha também cromada, twitterzinho para o som, onde tem plástico é muito bom, tudo bacana, tudo cheirosinho, acolchoado também para ninguém ralar o cotovelo, o vidro tem que segurar o dedão mesmo, vamos ver como é que abre, pelo menos abriu tudo, né? Vamos fechar aqui que tem uma coisa interessante também, ó, cortininhas de privacidade, você trava ali e tá safe para aquela negociação a bordo no carro ou outras coisas que você tá ligado? É brincadeira, gente, não faça isso no carro, para ter um pouquinho mais de privacidade, né? E temos alças PQP para quase todo mundo, só não tem para o motor, mas aqui tem pelo menos, e aqui dentro, ó, luzinha de cortesia na traseira de cada lado e do outro lado também. O espaço do banco aqui atrás é bem amplo, cabendo dois adultos e um nifeto coreano com todo o conforto aqui a bordo, né? No meio, dá para viajar tranquilo, é um carro largo, tem um espaço muito bom, forração em couro, temos tudo que tem direito, cinto de três pontas para geral, apoio de cabeça para todo mundo, ancoragem do tipo Isofix e também rebatível do tipo 60-40. E claro que não poderia faltar aquele encosto escamoteável, ó, tudo forradinho, olha que chique, gente, tem até tampinha para o porta-copos, onde seu carona vai poder beber esse carro, aquele dolicitos para ficar, ó, suave na viagem. E agora chegou a hora mais esperada por mim, vamos dar uma volta com esse carro, porque eu estou ansioso de dirigir o V6ão, partiu, vamos nessa! Mas é isso aí, estamos a bordo do Hyundai Azera geração 2, modelo 2016, meus amigos, que nave, vou te contar, viu? Vamos começar falando do conforto do carro, a suspensão não é um SUV, é um carro que tem um centro de gravidade mais baixo, então ele é bem estável, ele é bom de curvas, a suspensão é independente na traseira também, bem confortável, bem distribuída, bem assim, equilibrada, digamos, né? O carro é mais voltado para o conforto, estabilidade, né? Ó, bem legal mesmo, meus amigos, isso mesmo, é aquilo que falei antes, né? Não é baratinho peça de suspensão do Azeirão. Já gravei o outro Azeirão também, o Geração 1, tem link para você na descrição, beleza? Outra barca. E o motor, meus amigos? Ó, caraca, irmão, V6ão, ele vai progredindo, sabe, linearmente, bem gostoso de você guiar, responde muito bem em baixas rotações, em altas, é bom para o trânsito urbano, é bom para a cidade, no caso, né? É bom para a estrada também, para passagem, subidas, carrinho corresponde totalmente, gente, vou te contar. Em relação ao consumo, né? Não espere um consumo bom, porque você já viu como é que é, né? O consumo desse carro aqui gira em torno de 7 km por litro na gasolina. Aqui no computador de bordo, tá marcando 4.3, mas não é isso não, tá, gente? Esse carro não faz isso não, é que realmente acabei de sair da loja, né? Então a gente não tem tempo para fazer média no nosso circuito aqui, né? Fazer o que não tem jeito, mas eu vou deixar a ficha técnica para você aí na sua telinha, beleza? Caras, é um carro que eu gostei muito de conhecer, de gravar, tô adorando testar esse carro, viu? Poxa, como falei no começo do vídeo, dá vontade de comprar, vou te falar, viu? Mas é isso aí, carrinho muito legal. E já que falamos tudo que tinha direito e que não tinha direito, vamos agora aos nossos pontos positivos e negativos, né? Que definem a compra de qualquer coisa e também de um automóvel, por que não do Azerão G2? Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Esse carro aqui, caras, ele tem muita coisa boa. Ele acaba compensando no seu custo-benefício. Por quê? É um carro que tá aí na faixa dos 120 pau, ok? Eu sei que não é baratinho. É um carro modelo 2016. Se você ver na FIPE, tem uma distância muito grande de valor do modelo 2015 para o 2016. Por quê? O 15 já teve, perdão, o 16 tem o facelift, ele recebeu melhoramentos, por isso que ele é mais caro. Mas como disse, né, gente? 125 mil reais um Hyundai HB20, quase aí, zero quilômetro, sedã na versão topo de linha. Esse carro aqui é um caso a ser pensado. Você tem que saber o que você quer, beleza? Outro ponto positivo é o conforto desse carro. Esse carro é muito confortável, é muito completo, é seguro, é potente, tem um motor forte, tá, gente? E confiabilidade mecânica também. Esse carro aqui é muito confiável, gente. Não é um carro de dado efeito. É um carro que se você levar só a manutenção preventiva, você consegue deixar o carro legal, beleza? E claro, né, tem que ter um histórico bacana também, não vai pegar um carro moído aí, todo maltratado não, beleza? E como nem tudo são flores, vamos agora aos nossos pontos negativos, que são apenas dois, só para você ficar ciente. Primeiro, manutenção não é barata. Peças desse carro não são baratas, gente. Vendeu pouco, é um carro de luxo, é um carro de categoria superior, é um carro de ricão. Então, a manutenção, mesmo o carro perdendo valor com o tempo, ainda vai ser de ricão. Isso acontece com todos os carros dessa categoria. Passat, Fusion, Azera, etc e tal, beleza? Outra coisa negativa desse carro também é o consumo. Não espere o consumo bom, porque o carro é grande, é pesado, tem esse motor que não é turbo, não é downsizing, então o consumo realmente não vai te agradar. Mas, depende do que você quer, novamente. Eu sempre falo aqui no canal que não tem como você ganhar em tudo. Você perde um lado e ganha de outro, beleza? A nossa vida é assim. Não tem jeito, meus amigos. Mas, agora, o nosso veredito final. O que eu acho do Azirão? Gente, eu sou fã de carro grande, de carro sedã. É um carro bonito, espaçoso. Esse aqui é mais difícil de você ver ainda, esse último modelo, né? Então, cara, você tem exclusividade, você tem luxo, você tem requinte, você tem qualidade. É um carro muito bacana, mas é aquilo, né, gente? Quem procura um carro zero, quem procura um carro mais econômico, são públicos diferentes. Então, no meu ver, tendo em vista tudo o que falamos nesse vídeo, totalmente recomendado e aprovado por mim e pelo canal. É nóis! Mas, é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Agora, quero saber a sua opinião. O que você achou desse carro, amigo? Que nave, novamente, obrigado ao pessoal da Dirija, Fernando, Gray, todo mundo aqui que me trata super bem. Trata bem vocês também, oferecendo esses carros para o canal. Tamo junto. Conta aí o que você achou desse carro, dá vontade de comprar. Vou te falar, é tentador, né? Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece grupos, WhatsApp e redes sociais. Siga também o canal nas redes sociais, deixa aquele seu like maroto. Se inscreva no canal, é de graça, não dói. E ative também o sininho das notificações, caso não tenha ativado ou não seja inscrito também, beleza? Conheça o meu canal de games antigos. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu! Um forte abraço.